Então, muita gente pergunta sobre a calda bordalesa que nós vamos preparar. Aqui eu fiz uma quantia para 5 litros, tá? Depois eu vou dizer quantas gramas foi do cal, no meu caso, eu vou explicar, e quanto foi do sulfato de cobre. Então aqui, veja, aqui tem um medidor, um aparelho e tem esse papel, tem essas colorações aqui, ó, e tem essa fitinha amarelada. Veja que ela tem essa cor amarela, que equivale ao número 7, que é a cor certa que tem que ficar o papel. Quando a gente medir, quando preparar a calda, antes de pulverizar, a gente vê que cor vai ficar o papel. Se ele ficou amarelo para vermelho, número 5, 4, 3, 2 ou 1, quer dizer que o caldo está muito ácido, tem muito cobre. Para subir o caldo, depois que ele está pronto, se ele está nessa coloração, está ácido, nós temos que acrescentar um pouco de cal na água, derrete o cal na água, e depois coloca dentro daquele tanque que você já fez o teste. Aí provavelmente de 5, ele pode chegar no 7, colocando o cal. Se por acaso você fez o preparo e a cor do papel, quando você colocou o teste, ficou verde ou para roxo, está indicando que está com muito cal. Ou seja, o caldo está muito alcalino. Aí é o contrário, a gente derrete um pouco o sulfato de cobre, um pouco de água, joga dentro do tanque pronto, mistura com uma colher de pau, mede outra vez com papel, de cor roxa, até ele ficar cor amarelo, que é essa cor do papel. Esse é o aparelhinho que se mede também o pH, tá? Pode ser tanto o aparelhinho, para quem consegue, aparece o número aqui, ou um papelzinho que é bem simplesinho também, funciona bem. Eu uso os dois, tá? Tanto faz. Eu vou fazer uma pequena amostra. Eu peguei um tequinho de vinagre. Todo vinagre, mais ou menos o pH de um vinagre, é em torno de 4 a 5, tá? Ele é ácido. Vamos fazer uma prova, ó, o pessoal que é leigo. Eu vou tirar um pedacinho do papel, não precisa tirar todo o papel, tá? Estou tirando um tequinho só, ó, uma ponta só. Eu vou colocar aqui no vinagre e vamos ver que cor que o papel vai mudar, ó. Ó, embebedei no vinagre, ele está mudando de cor. Repara, esperar uns 10 segundos, ele mais ou menos já estabilizou. Que cor que está esse laranja? Está mais para o 7 ou está para qual cor? Mais para o 4. 4. Então, o vinagre normalmente é 4. Está indicando que este caldo, ou seja, o vinagre, ele tem um pH de 4. Pela cor é 4. Então, está indicando que o vinagre é ácido, está abaixo de 7. Agora, vamos brincar diferente. Eu vou tirar um pedacinho, no outro papelzinho. Eu vou colocar numa água, aqui é um copinho de água, a água da torneira da Sabesp. A Sabesp, eu sei, a gente sabe que a água da Sabesp, ele é tratado e o pH dela é mais ou menos 8. Ele é um pouquinho acima de 7, a água da Sabesp. Por que eu falo água da Sabesp? Água tratada é 8. Se você for usar água de poço do teu sítio, tem água no sítio que o pH é 4. Então, o teu controle do caldo e do sofá de cobre, você vai ter que acertar o jeito do tempero se tua água é de poço. Tem muita alteração na água. Então, se essa água estiver com pH 7, eu vou pôr na água. Se ele for um pouquinho acima de 7, pode ser que ele vai ficar um pouquinho verde, que é a cor do 8. Água da torneira, tá? Sabesp. Vamos ver que cor ele vai ficar. Se ele vai alterar de cor ou não. Ó, pôs na água. Que cor que ele está? 7. 7. Então, está indicando que a água da Sabesp, realmente, ele tem 7 de pH, 7,5. A água da chuva, para quem não sabe, no planeta, onde não tem poluição de chaminé forte, a água do planeta, que nós já medimos e todo mundo já mediu, cai exatamente 7 de pH. E o pH do solo da terra, uma terra boa para ser plantada, tem que estar com 7 de pH também. É uma coisa interessante no planeta. Olha, entenderam? Agora eu vou colocar um pouco, um outro exemplo, o restinho da tira. Estou fazendo só para o pessoal entender, tá? Quem é leigo. Para não se assustar, viu, pessoal? Não precisa ter susto, não. Agora, como a gente fez com vinagre, mostramos ácido, não foi? Outro papelzinho ficou 7, não é? Água de torneira da Sabesp. Agora eu vou colocar, como aqui tem água com cal, então é uma água alcalina. Tem cal aqui dentro, ó. Ó, repara. Vamos ver que cor ele vai ficar? Ah, você vai ficar roxo ou verde? Aqui. Olha como o papel mudou de cor. Olha. Vixe, já foi para 12. Está mostrando 12 e 14. Quer dizer o quê? Porque aqui é água com cal. Cal não é alcalino? Então ele tem que ficar essa cor para cima. O cal nunca vai ficar essa cor para baixo. Cor para baixo é ácido. O ácido é o sulfato de cobre. Vocês entenderam? Então, agora vem. A mistura correta, numa medida correta, entre o cal e o sulfato de cobre, quando a gente mistura os dois aqui no tanquinho, chama cal da bordalesa. Eles separados assim, não chama nada. Aqui está chamando sulfato de cobre derretido. Pode guardar numa garrafa pet, deixar um mês guardado, não acontece nada. Aqui é água com cal, que eu medi, pesei. É água com cal, não tem nome. Posso pôr numa garrafa pet e guardar. Porque eu sei que essa medida que eu fiz é para 5 litros de água. Estou fazendo uma prova. Quando a gente mistura, quando a gente mistura os dois na água, já que eu vou usar um pulverizador de 5 litros, eu já fiz uma medida correta para mim para 5 litros. Então, agora, o que nós vamos fazer? Na hora da mistura, quando mistura os dois, aí ele chama cal da bordalesa. E para ele reagir bem, temos que misturar durante 2, 3 minutos, tudo de plástico, nunca ferro, e tudo de madeira. Se for ferro, reage ruim, o caldo fica preto. A calda bordalesa, em reação, você perde a calda. Nunca faça um calda bordalesa em barril de ferro ou material metálico nenhum. Ou plástico ou em caixa de amiantro. Plástico é muito bom. Não reage mal. Então, o que nós vamos fazer agora? Neste caso aqui, eu vou fazer a mistura, depois eu vou explicar qual quantidade que eu coloquei do cobre, desde ontem, eu derreti ontem. Não derreta um cobre hoje e já pulveriza hoje mesmo. Reage mal o caldo, pode queimar folha. Tem gente queimando folha por aí, porque derreteu o cobre na água quente, derreteu em 2 minutos, e depois de meia hora ele já fez o tanquinho e pulverizou. Não façam isso. O cobre tem que ficar derretido um dia e descansando. É uma norma. Ele perde essa agressividade dele no dia seguinte. Não derreto um cobre hoje e faço hoje a pulverização. Não façam isso. Dá errado. Então, agora, eu já falei, eu acho que vocês entenderam um pouco qual é a tabela, é muito simples, eu vou guardar. Agora, como eu tenho o hábito, meu hábito, de fazer, eu já faço todo jeito o caldo bordalesio, eu já faço com o primeiro mais escuro na água, depois eu ponho o mais claro. Eu faço assim. Hoje eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer como eu já fiz no passado. Nunca tive problema. Então, eu vou fazer o que se diz hoje em dia, que também não é errado. Primeiro vai o cal e depois eu vou colocar o sulfato de cobre. E aí nós vamos tirar o pH dela. Para mim, eu vou pulverizar. Vai ser normal para mim, que eu já fiz isso muitos e muitos anos. E eu não cheguei em conclusão nenhuma. Eu não sou químico. As plantas nunca reclamaram. Como eu já fiz dos três jeitos, eu faço dos três jeitos. Dos três modos. É isso. Então, vamos lá. Sempre uma peneira bem fininha, porque o cal, a gente sabe, tem areia. Então, vamos fazer como o pessoal às vezes me fala. Vou colocar o cal peneirado. Vocês vão ver. Cal virgem. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o cal virgem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cal, que ele também confunde um pouco, viu? Então, vou fazer. Daqui a pouquinho eu já falo já. Deixa eu primeiro fazer a cal da bordaleza. Deixa eu preparar e depois nós vamos falar de dosagem. Olha. Olha como no fundo ficou. Porque o cal tem areia. Vou pegar no meu dedo, tá? Ó. Isso entupiria o bico da máquina. Por isso tem que ser super peneirado o cal. Para isso não ir na máquina e entope o bico, você não consegue pulverizar. Então, ó. Então, agora eu fiz o contrário como eu faço. Que às vezes vocês veem eu fazer. Invertir. Eu fiz o cal primeiro. O alcalino. Agora eu vou misturar aos poucos. Sempre assim. O caldo, quando eles falam, nunca de uma vez. Aos poucos. Olha. Vamos misturando. Simples, gente. Não precisa ter medo. Ó. Uma colher de pau qualquer. Olha. Eu estou falando que o pessoal não ter medo. Não tenha medo de cal da bordaleza. Vão treinando. Vão escutando. Quando vocês façam um ensaio, faz uma quantidade pequena. E você que tem dúvida, testa numa planta só a pulverização. Amanhã, você faz nas suas plantas em geral. Faça uma parte menor, se você tem dúvida. Passa numa árvore da tua fruta para ver se as folhas não vão queimar. Se você tem dúvida, para quem não, tem prática, né? Quem tem prática, faz normal. Não erra nunca. Porque já erramou muito, né? Olha. Calda bordaleza, a literatura diz. A mexida tem que ser por dois, três minutos, sem parar. Diz os livros. Quem é químico sabe disso. Eu já li. Que nesse momento, embora nós não estamos vendo nada, está ocorrendo cem fórmulas mutantes nesta mistura do cal com cobre e misturando. Aqui tem uma fórmula maluca. Diz os livros assim. Os químicos vão confirmar. Que ele se transforma em cem fórmulas químicas. No final de quatro, cinco minutos, ele está estabilizado em calda bordaleza. Então, ele é um produto complexo, embora parece simples. Por isso que ele é um baita fungicida natural. Se usa isso desde 1890, mais ou menos, começou na França. Esse uso meio sem querer. Todos os tipos de mofo nas frutas, em geral, que são fungos. Por isso que ele é um fungicida. Ele é combatido. O pomários, em geral, fica muito bem com ele. Cafezal é feito com ele. Goiaba é feito com ele. Caqui, uvas, maçã, pera. Tem uma infinidade de frutas que vai muito bem com a bordaleza. Vasos de flor, etc. Orquídeas. Então, como nós estamos misturando, olha. Ele já se transformou em calda bordaleza, tá? Está bem misturado. Agora, nós vamos fazer a brincadeira. Como eu fiz na minha concentração, eu quero saber se esse caldo, com a concentração que eu fiz, como está o pH dele. Agora, eu vou fazer o teste. Antes de pulverizar, eu faço o meu teste. Porque, às vezes, eu pulverizo 300, 400 litros, né? Não posso errar. Então, a gente faz com calma. Agora, eu vou fazer aquele mesmo teste. Já misturamos bem. Está bem legalzinho o caldo. Olha a cor azulado dela, que bacana. Eu até vou jogar água fora. Eu vou colocar aqui no vidro. O pessoal vê como é que ele fica, o colorado azulado. Eu vou contar uma, vocês vão dar risada, viu? Quando eu era moleque, eu perguntava ao pessoal antigo da uva. A maioria não falava o português. Japoneses não falavam. Quem era italiano, espanhol, os armêndios, não falavam direito o português. Eu perguntava. Eu perguntei muito isso para o Sr. Sussumo Sui, o primeiro plantador de Vitória do Brasil, em Ferraz. Foi enxertador do Sr. Luciano Poletti. Tem as fotos dele no nosso museu. Conheci muito bem o Sr. Sussumo Sui. Até o velório dele, nós fizemos o enterro, eu e uns amigos nossos. Ele não teve filhos. Eu perguntei para o Sr. Sussumo, perguntei para ele em 99 ou em 98. Ele já estava bem velhinho. Sr. Sussumo, como é que o Sr. controlava o pH nos anos 40, 50? Aquele jeito que ele falava em português meio arrastado. Ele falava, Sérgio, nós não sabíamos ler e escrever. Então, olha o que ele me falou. A gente preparava o caldo, como o Ferraz era muito isolado, era longe, o Ferraz era roça. Não tínhamos onde perguntar nos anos 30, 40, 50. Não tinha muito como perguntar. Eu não sabia ler o português. Ele falou, conforme eu ia fazendo o caldo, na prática, olha o que ele falava, gente, grava isso. Ele falava, eu olhava a cor do caldo e olhava a cor do céu. Quando o caldo estava perto, o azul do céu, ele falou, eu fazia no olho. Algumas vezes eu queimava as folhas, ele não sabia o que era. Ele falou, com um tempo eu comecei a entender o português, eu entendia que eu estava com muito cobre no meu tanque. Estava ácido o caldo dele. Mas ele falou, de início, quando ele começou a fazer caldo da bordalesa, não sabiam falar o português, ninguém sabia nada, eles faziam o caldo, punha num vidro assim, e olhavam a cor do céu, mais ou menos. E eles iam no chutômetro. Olha como aquele pessoal era um valente, como sofriam. Hoje nós temos tudo na mão e hoje a gente não pode errar. Não pode existir tanto erro como está ocorrendo agora nos pomares. Produto tóxico, não pode, não pode, não tem resposta. Então, vamos fazer agora. Ele precipita, viu, gente? O cobre, quando você for colocar na máquina, o cal abaixa depois de dois minutos. Então, quando você está com a máquina de costas pulverizando, tem que pulverizar a máquina de chacoalhar nas costas, viu? Senão o caldo, ele precipita, você só está passando água, porque o caldo e o cobre, ele afunda. Então tem que estar sempre agitando na hora da pulverização, tá? Não esqueçam disso. Agora, vamos ver, fazer o teste. Vamos ver se eu cheguei perto ou não. Vamos ver se o caldo agora vai ficar perto daqui, ou ele está ácido, ou ele está muito alcalino, ou está mais ou menos, vamos ver. Eu fiz na minha prática, hein? Olha, olha como a minha prática não muda. Olha a minha prova que eu vou falar. Pessoal, eu não fiz o inverso? Eu não coloquei agora o cal por cima, o azul? Eu fiz assim. Mas normalmente aqui eu faço o contrário. Primeiro eu ponho o azul, depois eu ponho o cal. Só que agora eu inverti, para tirar a teima. Olha o que deu o meu pH. Olha aqui. Alterou o papel? E não alterou igual se eu fizesse o contrário. Olha a prova. Estou fazendo na cara de vocês. Olha a minha prova. Eu sei a quantidade certa. Então, alteração em termos de pH, eu não vi alteração nenhuma no caldo. Por isso que estão pedindo o apoio de algum químico que possa realmente dizer se nesses três modos de mistura do sulfato e cobre, se tem muita diferença. Para mim, que eu sou um leigo, eu tenho só um pouco de experiência, nunca detonei minhas árvores de fruta. Nunca caiu fruta, prejudiquei o cacho. Nunca, nunca, nunca aconteceu. Olha a prova que eu fiz agora. Eu inverti a posição. Primeiro foi o cal, depois foi o cobre. O que aconteceu? Quanto ele está? Próprio para pulverizar. Eu posso pôr na minha bombinha agora de cinco litros? Já posso pulverizar. Acertei na primeira. Estou conseguindo passar para vocês? É a experiência com um pouco de noção. Você não tem medo de fazer as coisas. Eu quero passar para vocês do lado de lá. Não tenham medo de preparar a calda bordalesa. Vão treinando em pequenas doses. Vão com calma. Vão aprendendo. Eu levei anos para aprender. Todo mundo que mexeu com uva, levou anos para aprender a mexer com uva. Ninguém aprendeu sabendo. Não tenham medo. Por isso que eu estou fazendo de uma forma para vocês perderem o medo. Alguma dúvida? Alguma pergunta, Carlos? Virgílio? O que eu quero dizer? Quem tem um pouco de experiência nas caldas, quem é mais antigo, eu e mais tanta gente por aí, a gente não erra nesses caldos preparados. A gente tem a base. Para comentar, se tivesse mais ácido, qual procedimento você faria? Então, agora vamos supor, digamos que eu tivesse feito o teste aqui e ele tivesse ficado como ficou aquele primeiro papelzinho, quando eu pus um vinagre, ele tivesse ficado na cor salmão. Faz de conta. Ele está dizendo o quê? Que ele está muito ácido. Nesse tanquinho de cinco litros pronto, o que eu ia fazer? Eu ia esquentar lá na panela agora um copinho de água, um pouquinho de água. E para essa quantidade, eu ia colocar duas colherzinhas de café, se ele tivesse ácido, eu ia colocar duas colherzinhas do cal virgem. Porque já que ele está ácido, eu tenho que subir ele. Então, ele quer cal dentro. Eu colocaria o cal no tanque para subir se ele está ácido. E se está ao contrário? Se ele tivesse com muito cal, tivesse verde para roxo, aí nesse caso, se ele está muito alcalino, quer dizer, de oito para cima, está dizendo que está com muito cal. Então, se ele está com mais cal, como é que eu faço para ele abaixar? Põe o mais cal ou põe o sulfato de cobre? E isso. Derreto um pouco de sulfato de copo num copinho, sulfato já derretido na água, derreto, derreto, ponho aqui, misturo, misturo, tiro outro papelzinho, faço outra prova. Se de roxo eu fiz, ele ficou verde escuro, ainda está alcalino. Aí eu ponho mais uma colherzinha do sulfato de cobre, um pouquinho na água, derreto ele, e boto outra vez. Às vezes eu levo uma hora para acertar o tanque, se eu errei a mão. Na água quente derrete rápido o sulfato de cobre. Ele derrete rapidinho. Na água fria demora 4, 5 horas. Mais ou menos aqui, nessa cor, 6,5, 7. Já fiz muita pulverização, a calda é um pouquinho verde, o papel. Estava um pouquinho alcalino, 7 para 7,5. Pulverizo normal, não acontece nada. Está dentro do limite de tolerância. Então, vamos ver. Ele tem que chegar no zero, mas vamos ver se aqui ele vai mostrar 7. Vamos ver. Ele caiu já. Olha lá. Vou mostrar agora para você. Sem limpar na água, olha, para quem quer ver, olha como ele está no 7. Dá para enxergar? Será que o visor pega, Vigilão? Pega, pega. Pega, Carlos. Olha, quer dizer, ele chegou, o papel não dá número, mas pela cor, como ele não mudou de cor, esse laranja é o 7 na tabela. O que deu na maquininha? 7. Quer dizer, não tem o medo de usar papelzinho ou isso. Todos os dois funcionam, não tem que ter medo. Tchau, 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 tchau Amém.